Agora a gente vai ver vários vilões, porque a gente vai fazer agora uma brincadeira aqui, que é o seguinte, a gente não concorda totalmente em quem são os melhores heróis, eu acho que vocês devem ter alguns anti-heróis ou vilões, mais para anti-heróis né, vilões são isso aqui, eu estou com a camiseta dos vilões aqui do DC, e agora a gente vai fazer um time, sabe quando você vai jogar, não sei, queimada, queimada, eu ia falar futsal, que você fala assim, eu quero aquele cara para uma equipe, aquele cara, então a gente vai fazer duas equipes aqui, vamos lá, vamos ver. Você era o que que você ia falar? Ah, eu era do time da queimada, eu gostava só de jogar queimada na educação física. Mandava bem? Não, não é óbvio, eu era horrível na educação física. Tá, vamos lá, ó, então na tela, os personagens que a gente pode escolher, e eu vou deixar a Amanda começar, então você vai montar seu time, eu monto o meu. Tá bom, eu vou começar, óbvio, 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 com a Arlequina, que ela é a mais sábia aí da equipe, ela sabe o que fazer, ela vai pelos cantos certos, ela sabe se livrar quando ela precisa se livrar, vou de Arlequina. Que isso, e você viu a nossa produção aqui, ó, já deixou ali em rosa a Arlequina, para mostrar que você que escolheu ela. Ah, óbvio. Demais, hein, isso chama interatividade. Tecnológico demais. Tá, eu vou escolher, mas assim, você escolheu a Arlequina para quê? Eu vou escolher o... Que ela é sagaz. Tá, mas eu vou escolher meus vilões, meus anti-heróis, para fazer um time forte para combater, para isso, não vai tipo, ah, eu quero passear, quero ir para a balada, quero fazer uma viagem, eu vou chamar. Ela é uma das favoritas aí no filme, foi ela, já escolhi. Fechou. Se você escolher a minha próxima, eu vou ficar brava. A Caça-Rato, eu acho que é uma boa ideia, hein? Não, eu vou de Tubarão-Rei, não tem desvantagem, o cara é a prova de balas, ele é fartão, além de falar pouco e ser muito divertido. Ah, então, que bom que você escolheu ele, porque eu adoro ele, ele é o mais engraçado do filme, ele é ótimo. E quando eu falo falar pouco, eu não estou dando direto para você não, viu? Sim, mas eu não escolheria ele por um motivo, porque ele ia me distrair, ele ia ser meu ponto fraco, minha distração, porque eu ia rir muito dele, ia ficar querendo que ele fizesse piada, ia dar certo. Pode deixar ele para o meu lado então, então, Tubarão-Rei está comigo. Agora eu vou de Caça-Ratos, que gente, olha só, eu conheci ela nesse filme e ela foi muito essencial para a equipe conseguir conquistar o que conquistou nesse filme, então eu vou de Caça-Ratos, porque eu adorei ela e ela se mostrou ótima, e minha equipe vai ter Girl Power, óbvio que vai ter elas duas juntas. Tá, já que você falou que sua equipe vai ser Girl Power, eu vou pegar a Mongal primeiro para a minha equipe. Sabe por quê? A Mongal, ela é uma alienígena que é muito forte, então assim, eu estou pegando os caras ali tanque, já estou com Tubarão-Rei e Mongal para a minha equipe não vai ter para ninguém. Ah, a minha é muito melhor, Caça-Ratos e Arlequina são as melhores, enfim, vou escolher o Rick Flagg, porque ele é o cara que vai dar direcionamento, vai colocar a galera nos trilhos. Não pode ser você pelo jeito, né? Não vai ser eu, óbvio, não vai ser eu, vai ser ele. Então a Amanda sai da liderança, tira o seu crachá do Amanda Waller e puxou o Rick Flagg para ser a liderança, beleza, eu vou escolher sabe quem? Pensador, pra minha equipe. Ah, eu gostei. Porque assim, o pensador, ele, se você for pensar nos quadrinhos, ele tem poderes telepáticos, ele pode mudar a cabeça das pessoas e pode influenciar e trazer alguém nessa equipe pra mim, talvez. Óbvio, isso não, isso minha equipe vai ser muito único e forte, óbvio. Então vamos lá, qual o próximo? O meu próximo vai ser o Sanguinário, ai gente, ele tem umas armas muito poderosas, ele é muito focado no que ele quer, entendeu? Então assim, já temos dois focados e duas mulher porreta, então vai ser isso aí, agora por aí quem entra, minha equipe tá melhor. Bom, já que você pegou o Sanguinário, eu vou puxar o Pacificador, porque eles tem ali aquela rivalidade. E os mesmos poderes, né? E eu vou dar muita risada com a minha equipe, tendo o Tubarão Rei, e o Pacificador, não tem desvantagem. Eu fico rindo, eles ficam lutando, não tem desvantagem. Você, Amanda? Ui, agora eu vou de bolinha, porque os poderes dele, gente, são muito ótimos, muito engraçadinhos, ele só solta bolinhas por aí, mas são muito úteis. Os poderes dele são úteis quando a gente precisa ali escapar de algumas situações, ele joga as bolinhas, o povo escorrega tudo, eu vou de bolinha. Bolinha? Ele é forte mesmo. Ele é forte. Bom, eu tô puxando aqui a minha equipe, eu acho que a minha equipe já tá garantida já, já tô muito forte. Eu vou continuar nessa minha, nesse meu intuito de dar risada, eu vou chamar a Doninha. Doninha, vem pra cá, vem pra minha equipe que tá massa aqui, pode confiar. Ah, já era pra você, né? Já até sei. É a hora que eu tô ganhando. Depois, ó, quero ver se vocês falam qual a melhor equipe até agora. A equipe da Amanda ou a do Arthur? Por favor, votem na minha, porque minha equipe só tem gente muito boa. Por enquanto, eu vou escolher as melhores. Não tem desvantagem. Eu vou escolher agora o dardo, porque esse dardo dele aí, no filme, é muito importante, então a gente vai usar bastante esse dardo dele. Então vamos de dardo. Você vai chamar ele, não vai só pegar o dardo dele e... Não, vai ser ele com os poderes e o dardo. Ok. Bom, já que minha equipe já tá meio zoada, e pra fazer vocês escolherem minha equipe, eu vou chamar o OCD. Vai ser a melhor equipe. O OCD é nóis, vamos lá, preciso dos seus talentos, combinado. E como você chamou o pensador que tem ali os poderes telepáticos, eu vou também chamar um que é meio que tem uns poderes bons também, de sabedoria. O Sábio! Nossa, hein? Viu? Poderes de sabedoria, gostei, amor da... Então vamos de Sábio. E quem sobrou? O Blackguard e o Boomerang, só. Eu não gosto muito de... Quer ficar com os dois pra você? Não, filho. Não, vou pegar então. Capitão Boomerang. Tem altos Boomerang que fazem várias coisas. Não tô te descartando não, Capitão Boomerang. Cê é massa, tô brincando. Era uma brincadeirinha aqui pra cá. Pode vir pra minha equipe, o Arthur no começo falou que cê é meu favorito. Então vem aí na minha equipe que eu vou te acolher bem. Então eu certeza que cê vai ser muito útil na minha equipe. Agora nos comentários... Quero saber. Mandem aí. Qual a melhor equipe? Mandem qual é a melhor equipe. Eu quero saber qual a equipe é a melhor e por que é a da Amanda. Não. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui. E a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você. Transcrição e Legendas Pedro Negri